Quase um ano sem essa merda, mas então, esplana... E mano, vou dar o papo real, mano, pro quadro esplana funcionar, tem que ter histórias de bastidores em lugares diferentes, tem que ter merda, tem que ter coisas... E pô, como os três aqui foram pra São Paulo e zeraram São Paulo duas vezes esse ano, pô, vim tocar ideia aqui. Qual é, meu Godrão? Fala você, suave? Facou fogo em São Paulo, né, mano? Gosto, como até pouco eu não te vejo. Fala, bafo de linguiça. Fala, bafo de samurais. Fala, já é muito bom. O cara é cracuri pra caralho. Então, mano, pô, primeiramente que, mano, o Samurai foi duas vezes pra São Paulo, o Nego Dan foi a primeira vez, Johnny foi a primeira, tá ligado? Mano, aqui não tem média, mano. Quem vai começar a te falar numa história de São Paulo? Quem vai começar? Johnny, né, por ordem. Tem que ser Johnny primeiro, né? Tipo, eu não fui pra São Paulo com o Nego Drama, tá ligado? Eu fui pra São Paulo com o Samurai. Com o Samurai, é. O outro Samurai é que ele foi com os dois, ele sabe de todas as histórias. É, isso é a morte que ele ia dar por trás. Mas tudo bem. Vocês foram pra batalhar na aldeia a primeira vez, né? Nós fomos batalhar na aldeia, acabou que nós fomos pra Santa Cruz, depois nós fomos pra outra casa do caralho. Depois daí já era carnaval. Já tava no carnaval, nós voltamos no carnaval. Nós curtimos o carnaval ainda. Baneirão, vai. Pô, história de São Paulo? Deixa eu ver uma história de São Paulo. Pô, vou contar uma história de São Paulo. Não, tá melhor, mano. É pra ninguém fazer média? Eu vou pra perguntar aí. E aquela treta com o Flow lá, da Massa Tank, de mó merda, a gente sabe? Ah é, rapaz. O que que aconteceu? Não conheço mais plástico. Espalha poda, né? Espalha poda. Ué, mano, não tem jeito de ninguém não. Foi o Gabriel na cidade. Então é isso, tá ligado? Rapaz, da Massa Tank não é igual a Rota em São Paulo. Qualquer coisinha lá é bica de pedra. Como foi essa história aí, mano? Foi mal entendido, todo mundo resolveu, a gente resolveu. Gente, já foi resolvido esse caô, tá ligado? Os caras chegaram, é isso. O problema é o seguinte, eu vou explicar pra você. Eu vou ser bem honesto mesmo. Que fofo, eu sou outro ruim. Na verdade, eu acho que é o fofo de Samurai também. Tipo assim, aconteceu da seguinte forma. Nós estávamos chapadão, todo mundo mal, mal, na Vila Madalena. Tava eu, Samurai e o pessoal de São Paulo nos cria. Aí, começou o Samurai e qual é um daquele menor? Kraly, Kraly. Samurai e Kraly. Aí disputar quem pegava mais mulher na Vila Madalena. Todo mundo mal, fazia mal pra caralho. Aí nós começamos a fazer freestyle, tá ligado? Aí nisso, começou a colar um monte de mulher. Vai lá, fala. Quem ganhou a disputa? De onde sabe? Mano, ele diz que foi ele, mas na minha vista foi ele também. Só que o Kraly, tá ligado? Tinha hora que ele sumia e falava que pegou as quatro. É meio desconfiado, só quando as que eu vi. É, se bater com a Ruiva no final foi embora. Aí, continuando. Imagina o dragão. E outra, a Ruiva era a mulher dos outros. Uma barata, Samurai. Vamos ao foco, vamos ao foco. E outra, era mulher de uma MC, viado. Ó, que aguento logo. Tá, mas vamos ao foco. Aí tá bom, continuando. Aí... Uma porrada de mulher colando, tá ligado? Parecia que nós tava com cheiro de peixe. Uma porrada de piranha em volta. Mas vamos continuar. Margaritando nossa onda. Sem um arame no bolso. Margaritando nossa onda. Bebendo pra caralho. Aí nisso, o maluco vieram gravar Instagram. É, gravar Instagram. Bom, não sei o que. Outro veio gravar Snap. Aí nisso que voltaram a gravar Snap. Os maluco começaram, é... É, prender lá. Vai tomar no cu. E bá. Só que nós tava do lado gravando Snap com outro maluco. E o maluco gravou nós assim, tá ligado? Aí pegou nós o outro Snap, bá. Só que nós tipo, normalzão, bá. Aí, nós foi pra roda da Santa Cruz, aquilo. É. Roda da Santa Cruz. Mas tá sozinha. Aí demos de cara o Manuflow, tá ligado? Mas rolou uma coisa desse Snap aí? Não, Manuflow. Nós tava normalzão. Tipo, os caras falaram. Nós tava rimando. Os caras e Snap aí. Nós conversinha, tá ligado? Fazia dois. E o caralho, a... Ah, não é. Mas tem uma parada pra ele. Aí nisso. Não. Mas aí os caras foram gravar. Tranquilo. Aí no dia seguinte, nós fomos pra uma roda. Deu um de cara com o Manuflow nessa roda. Santa Cruz. Aí ele veio na minha direção. Pai, quero falar com o Tico Kibá. Aí eu falei, pô, Mano, dá o seu papo. Sendo que Deus já tava falando mal desse cara, tá ligado? Eu não tenho nada com isso, não. Falaram aí. Os caras não gostam dele. Os caras lá não gostam dele, não. Caô. Eu não posso fazer nada. Dom Aé também não gostam dele, não. Dom Aé era dele. Mas tudo bem. Aí continuando Caô, aí eu fui lá, ele me chamou pra falar que os caras da Massaclan tava no dia e gravaram Snap com o Noir do Rio e perguntaram se BK tinha mandado lá pra São Paulo pra poder ficar mandando um prender a tomar no cu. Aí vocês mandaram ele tomar no cu no Snap? Não, mano. Foi os caras mandaram, os caras mandaram. Não, peraí. Sabra, explica que a gente empolou ali na história. Olha só. Os caras que mandaram, os menores que fizeram o Snap com o Noir, que falaram o bagulho, ele prendia ali, ele prendia ali. Tava no auge desse cara. Tava naquela auge, né? Tanto que você ligando, o Johnny levou o Orochi tomando com o mesmo hit na aldeia. Sendo que tinha um bloquinho, trajadão de da Massaclan, tá ligado? Os caras devem se vender roupa na produção do bagulho. E o maluco já tava boladão com o Noz. Porque acho que não tinha ninguém em volta dele, tá ligado? E já tava olhando pra uma fade. Johnny até pegou a visão hit. O cara tá gostando muito de nós aqui, não. Foi isso que f***. Ah, mas aí algum maluco lá no meio do bagulho mandou no Snap... Algum maluco ali no Snap chegou e mandou o presidente tomar no cu, alguma coisa assim. E aí o maluco bateu uma bolação à toa com vocês, né? Não, cara. Não, mas foi de ralo, né? No Calo Noz pegou. É tipo tu ser preso com menor de idade, né? Segurar tudo, né? Segurar tudo, né? Fala tu aí, Johnny. No outro dia, o Orochi ligando... Aí suave, aí ele foi me chamar pra desenrolar, tá ligado? Sendo que como? Eu tava com várias crias de lá, de São Paulo. Que lá os caras abraçam nós pra caralho, tá ligado? E os caras já tava como de contenção, tá ligado? Aí eu falei, rapaziada, fica suave pra ter coisa resolva, tá ligado? Fica, não, esse cara é covarde, blá 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 blá. Falei, não, rapaziada, relaxa que eu vou falar pro cara. Fui chegando, trocando a ideia, aí ele veio trocar a ideia comigo, tá ligado? Que como? Que os caras tinham falado que nós estávamos enviados de BK pra poder ficar mandando um pé dela tomar no cu, como nós temos a mídia alta com a rapaziada, que a rapaziada compraram esse caô, o maior bagulho doido que tava dando, já tinha chegado no ouvido da massa, aí o Spinardi mandou WhatsApp, aí já chegou no ouvido de Orochi, Flávio, Flávio, aí o Flávio foi e mandou mensagem pra não sei quem, não sei que bagulho ficou, e nós nem sabíamos de nada. Eu acordei de manhã, três chamadas perdidas. Nós não sabíamos de nada, de nada. Aí no dia seguinte, geral falando com nós, mas esse caô que deu com o da massa, que caô com o da massa. Que caô, que caô, nem sabia, caô. Não, é um bagulho doido. Ei, Felipe. Rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês. Tá falando demais. Aqui no paraíso, é o seguinte, a gente tá fumando aqui ó, Egipte, Felipe, mais resumado. O Gaspar é mó safado, ele tá com o maço de calda, o que que ele faz? Ele fuma e vai com o maço com o bolso, depois ele vai lá... Achei que era de gifte, pô. Ó, vai cair o cinzeiro aí, ó. Tira a mão do meu cigarro. Multiplando a 1 e afim disso. Multiplando a 3 também. Vai ficar saudável. Vai aí, mano. Essa história aí no final acabou em nada. Acabou que nós puxamos o desenrolado, desenrolando e ficou por isso mesmo. Os caras foram e falaram com o Norte. Aí eu fui explicar com os caras que o Norte não tava... Os caras ainda mostraram o vídeo pra Norte, falei, mano, como é que o Norte tá mostrando? Ninguém importa, né? Eu tava memorando pra outro bagulho. Aí, mano, mó merda, não me di. Os caras como? Lá, levanta a sério. Parece que lá os caras comandam a área lá, tá ligado? É, tipo uma batição, né? Tipo assim, pô. Eu já pensei que os caras... É, tá ligado? Achei que os caras eram de uma gangue rival, tá ligado? Já falei, eu sou o comando, os caras vão ficar como? Querendo... Ó, vou esplanar, vou esplanar. Tava num showzinho, voltei seis da manhã quando eu chego, mano. Tava o Nel Beat mandando mensagens, falando vários bagulho. O meu amigo ia pegar ele, botando uma mala, os caras na faca. É, mano, os caras querendo raptar os samurais. Rapitar, mano. Imagina, eu sou sequestrador, os caras queriam me sequentrar. Eu ia entrar no rock, você. Ia passar dez minutos o Johnny falando pra caralho e eles iam liberar. Pode embora, não aguento mais. Ia tomar a surra de gato morto. Tava louco, mano. Na hora do nervoso ia colar um N1, meu irmão. Ia meter naquela... Que negócio de trentinha ali? Foi a Samurai, você. Se não me acolera. Se não me acolera. Ia pular a roleta ao caralho. Pô, já que o quadro ia pra esplanar, mano? Como o Samurai foi com os dois? Com os dois? Agora, mano, esplanam aí o Nego Drama. Que maluco? Eu conheço meu filho, mano. Ele fez alguma merda lá, cara. Qualquer contato. Mano, esplanam e vê se a gente se defende aí. O que aconteceu com essa história ali. Alguma merda foi o seguinte. Vai, vai, foca ali, foca ali, foca ali. Está aí, pô. Alguma merda foi... Mano, tipo, a gente chegou só trabalho, tá ligado? Primeiro dia que a gente foi dar um roleta, como é que os pitbulls estavam no sítio. Tu foi no IR6 também, né? Passaram no IR6. Fiz vários bagulhos, gravaram o bagulho também lá, né? Vai deixar a vó lá, o bagulho é doidão. Pô, bagulho é doidão, mas volta aí. Mas é isso. A gente foi lá no roleta, foi uma batalha lá em Itapevi, Batalha da Quadra. Aí tipo, o pai é melhor numa vinha assim. Falei, vou jogar... A quadra. A rosa quadra. Vou jogar Nego Drama na boa. Quadra. Vou jogar Nego Drama na boa, tá ligado? Peguei e falei, vamos ali comprar uma dose. Chamei uma vinha, comprei uma dose de 88. Joguei para dentro. 88 no bagulho, né? Igual o Peca Pau tomando dose com o Zeca Urbu. Arrotar, arrotar na frente esquerda. Falei, ó, bagulho é fechar o quaterpá, tá ligado? No YouTube, você é sua amiga e você é sua amiga Nego Drama. Aí Fé, ei Nego Drama. Vem igual o cachorro, como é que vem? Vem, pô. Estourou. A cadeia dele, a cadeia dele. Já vem balançando. Já vem balançando o beijo. Na hora que uma hora ele estourar. Suave, isso é até suave, porque na hora que ele estourar a mina teve que ir embora. E a outra continuou lá comigo. Mas tranquilo. Ah, vamos dar o autorrolé. Firepub. Bagulho amua. Fermi, mano. A ordem que ela trouxe. Não, não, não. Mito, mito. Ledge. Ih, você tá fudido. Ledge, vamos pra Ledge. Puta batalha. Puta batalha. Puta batalha. Aí ó, tem uma guardada do favorito. Puta batalha da Ledge. Mas dá fofinha com essa puta. Eu falei assim, ovelha. Salve mano, ovelha. Eu falei, ovelha, vou dar uma analisada que essa porra tá igual cantareira. Só emo. Ô, velha, tu é feio pra caralho. Só emo igual cantareira. Já anda e fala. Só emo. Eu falei, eu não vou pegar ninguém. Chapadão de vinho já, né? Que lá só tinha vinho. Douglas dá bem, né? Mas a batalha lá é brava. A batalha é brava. Eu tô falando da aparência da pessoa. No ambiente, no ambiente só. Tudo bem. Daqui a pouco eu falei. Vou pegar ninguém aqui não. Depois vai dar o rolê. Nego drama, chega uma menina. Imagina a foto de Johnny de iPhone com zoom, tá ligado? A menina tinha essa cara. Repete. A foto de Johnny com zoom no iPhone. Sete. A noção da merda. Essa é a noção da merda. Vou aqui mesmo pra não perder de zero. Eu não respondi nem que sim nem que não. O malandro sentou. Conversou. Conversou. Curtou aquelas histórias tristes dele. Ele contou histórias tristes? Tá maluco? E demorou pra pegar a malandra, hein? Deixa ele, deixa ele. Levou pro canto, salserou. Quando a garota voltou, olhei pra cara dela. Falei, filhão, você não botou uma zero não. Você levou, foi gol contra. Menos um. Igual a segurança do tamanho. Era através ou ela criou o grão? Era um ogro, era. Era um ogro. Deixa eu explorar. Fire Pub. Aí depois vocês foram pra... E aí quem que deu na Fire Pub? Pegou ninguém. Pegou ninguém. Suave. Ficou comendo zoom a noite toda. Agora sim. Ficou comendo zoom a noite toda. Suave. Então, então. Devo drama. Qual a chance, mano? Suave. Caralho, eu tô com pena desse merda. Com pena, mano. Eu sei, tem bagulho aí. Caralho, cara. Olha o bendinho, olha o bendinho. Explanar. Explanar. Aqui é sem média, mano. Pera aí. Fala, Marcelo. Vala, Negudrão. Explanar. Vala, Negudrão. Foca ali, foca ali. Melo dia. Tentei ver esse LED aí. Famo lá. Fala, é pano. Escaralho, é quatro. Tá a Samurai, né? Já. Bem embrasado, por sinal. Se não vai ser um corto. Me vem a menina. Com dente. Igual o de Ronaldo Fenômeno. É mentira. Não foi eu que peguei ela. Você pegou sim a menina sim. Que você falou que tinha pega no canabão. Eu peguei a uja. E você que ficou com ele naquele lugar. Na moral, você é feia pra caralho. Tá mentindo pra sair por cima. Não, não tô mentindo pra sair por cima não. Fala verdade. Então tá bom. Fala verdade. Ele também. O Doris pegou feia. Isso é verdade. É, o Doris pegou feia. Pode falar a verdade. Vou falar a verdade. A Ruivinha não era bonita não, tá ligado? Era machucada. Era machucada. Era machucada como, mano? Ela não era ventana. Cara, igual o Rugal. Cheio de cicatriz. A Ruivinha é de sarda, tá ligado? Tinha a budinha, pelo menos. Tinha a budinha e o roxinho normal. Não, era distante. Mas você beijou a bunda. Beijou a bunda? Não, não. Sou sereia, né? Aí, enfim. Só aquele ecodrama ficou no zéu. O Lucão também, da BBA. Pegou um dragão, fedorento. Aquele é o Shurek. Aquele é o Lugão dela. Aquele é o Lugão dela. Não, não mora mais não. Ele voltou agora na porta. Ué, terminou a voltura. Mas ele tava solteiro. Não, tava solteiro. O Lucão tava solteiro, rapaziada. Tava solteiro. Ele pegou o dragão. Aí, irmão. Ele pegou o dragão e falou Puta que pariu, que merda que eu fiz. Vou voltar pra minha mulher. Vou voltar pra minha mulher, mano. Aí, eu acho que esse dia... Porra! Acho que foi o dia pra competir quem ia pegar a menina mais feia. Tá ligado? Não, não. Passa um pau pra pegar a mulher feia. Parado, sacado. Lucão, com todo respeito. Fica pra tua mulher. Tua mulher é muito bonita, tá ligado? Muita gente boa mesmo. Ok, mano. Pra poder ficar solteiro e pegar esse dragão foda. Eu vou falar... A Morena foi gol de falta de Ronaldinho, mano. Eu vou falar. Foi só nesse rolé que eu peguei a mulher feia. Porque nos outros... Se me bota no Cartola e ele tá, filho. Ai, cara... Não, ele pegou a menina bonita assim. Você sabe que eu não peguei a menina feia. Mas mano... Eu peguei a menina feia. Mas eu peguei a menina feia. Mas eu peguei a menina feia. Pô, mano. Como que é o público de lá, mano? Que são de fãs, galera das meninas... O resto do cara... O Geral é suado, o mundo é muito, tá ligado? O Leto curte muito. O Lá porque tem muita gente... O público é maior. Às vezes assusta, mas o Nego já se acostuma rápido com nós. Já vira aqui. Ah, valeu, valeu. Porque o Nego acha que o Nego é marrentão, barra... Chega e é engraçado. Aindi a Delé brava. Brava. Alguém tem alguma história que fala lá que tem que ter Vale aí. Quem vem? Quando eu me perdi, barulho de bicicleta. Caralho! Não, não, essa aí eu ouvi, mas... E aquela história do caminhão dele que saiu, ficou dois dias fora... Gente, esse cara, dois dias em São Paulo, virou aniversário pro meu pai. O que você fez dois dias fora? Tava eu, a menina lá, o Romenó lá, a gente falou... Pô, vamos lá. Lá onde, cara? Ah, mano, lá? Porra, é lugar pra caraca, mano. Mó de rua, vou gravar, mano. Conheço nem o hit. Eu tava lá, irmão, lá. Eu tava lá em São Paulo, lá em São Paulo, lá. Quando passa, vem a Dutra, tudo pra lá. Entendeu agora? Então... Confirmação. Caralho, filho da mãe soubeira, caralho. Foi mal, mano. Volta, volta. Aí eu tava lá, tá ligado? Eu falei, pô, vou pro... Os caras, vamos pra rave, tá ligado? Apareci no Pico Menor lá, vamos pra rave. Tô pra rave. Foi uma menina lá, foi pra rave lá, chegamos na rave. Pá, bagulho só bicho, tá ligado? Eu já tava... Pá, bagulho só bicho. Não, mano, mas tu queria o quê? Tu queria o show na rave? Só, só beat. Tum, bum, 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 bum. E o Cor Menor começou... Ligo drama, tava querendo um show na rave, galera. Aí você ainda ligo drama fazendo freestyle na rave? Cadê você? Aí eu tava lá... Aí eu tava lá, pá. Aí o bagulho foi passando a hora. Quando eu vi já era 10 horas da manhã, filho. Falando caralho, que porra é essa? Igual GTA? Amanhecendo rápido. Quando eu vi já era 10 horas da manhã... Todo mundo ficou. Sobrou eu, Menor, menina, filho. Aí ele falou, como que a gente vai descer aqui? O maluco ele te levou do safado. A caminhada vai ser salgada. Eu virei e falei... Ops! Não tem Uber? Tá dando sem sinal aqui no telefone? Ops, pra quem? O motorista do caminhão. Motorista de que ano? Do caminhão, pô. E o caminhão? Você falou que é o motorista do caminhão? Não, o bagulho do cara que tava levando o som. Aí eu falei, pô, tem como fazer por 10 reais? Levar a menina e todo mundo na barulheria ali e descer no shopping? Aí eu entramos no caminhão e falei, pô, vai todo mundo atrás do caminhão. Tranquilo, né? Nem vai fazer calor. Daqui a pouco eu tava a chamar, mas como? Tava tranquilo ali. Acendi o cigarro dentro do caminhão. Do nada, o menor começou... Abre, abre! Eu tô com falta de ar! Eu tô com falta de ar! O menor desceu, tá ligado, motorista? Aí ele tá de sacanagem. Tô fazendo a corrida pra você e você retorindo essa brincadeira. Aí fica difícil. Mexeu, desci e fui embora. Samurai pegou 10 horas de garrafa lento pra voltar na terça-feira. Pela terça. Teu belo sinal. Te deixou dois dias sozinho de se perder. Bem fodido. Eu e Samurai ficamos sozinhos em São Paulo se perdendo também. Samurai se perdeu, foi entrar no trem e a porta fechou. Imagina o Samurai com essa cara. Eu também, aconteceu isso comigo. Fiquei rodando às meia hora e tudo. Eu pegava o trem, aí soltava uma linha à frente. Aí olhava o do lado e não tinha ninguém. Aí pegava o trem e é mais uma linha à frente. Olhava o do lado e não tinha ninguém. Eu falava, vamos voltar pra onde eu tô. Pegava o trem voltando e ficava lá parado. Ninguém voltava, meu filho das putas. Não vou sair daqui mais. Fiquei às meia hora no mesmo lugar. Fiquei à meia hora no mesmo lugar. Tu deu sinal pro trem também não, cara? Não, mano. Eu dei sinal pro trem não. Eu fiz pior. Eu dei sinal no trem. Eu perguntei antes que puxava o bagulho pra parar. Que? Que? Não, vai por aí. Fala, Lili. Tava eu, Samurai e Giane no trem. Aí nós tava charradão já. Aí tipo, nós no trem, tá ligado? Aí Lili falou assim, qual é a nossa? É a próxima. Aí eu fui escutar ela falando. Qual é a Samurai? Puxa o sinal aí que é a próxima. Aí Samurai começou a puxar você. Aí eu levantei na toda, tá ligado? Levantei, comecei a procurar o sinal. Aí eu tomando que vocês estão mandados. Aí Giane começou aí pra caralho, Lili gastando nós. Salve, Salve, Lili, Giane, tamo junto. Salve, Lili. E mano? Giane tá lá em casa agora. Tá dando motivo? Tá, foi assim. Quando eu fui pra São Paulo, aí ela ficou colada... Ela ficou colada... Não, sequestrou o quê? Ela ficou... Quem sequestrou? Deixa eu falar. Aí, continuando aqui. Aí nós ficou tipo... Elas ficaram coladão com no Alaya. Agora ela vem pra cá, Lili voltou, ela ficou, tá ligado? Aí ela não tem lugar pra cair, tá querendo lá em casa. Tá brigada lá em casa. Na casa agora é tipo Bolsa Família, tá ligado? A casa agora é como? Cabe os cria. Os cria sempre. Foi lá. Só os cria. E vocês, quer? Gostaram de São Paulo? Da batalha da aldeia, da galera lá? Porra, é brada, né? Energia boa. Boa, batalha da aldeia, eu vou chico pra caralha. Um dia eu vou botar aí de rolê também, mas é casinha. Um dia eu não sei que uma casinha de dia ou uma tropinha. Batalha de trio foi o aço, filho. É, eu queria falar agora com vocês dois. Vocês dois foram pra batalha de trio lá, tá ligado? Mano... Deram mole, botaram o Johnny no trio, aí porra. Mas eu vou te falar, mano. Uma pergunta é bem simples. Eu vi uma história aí, aquela porra ali, quase caiu o camarim, mano. Não, foi muita gente, velho. Mano, me falaram que tipo assim, o teu tio, sei lá, Passou de rolê, aí passou de rolê de novo. Quando ele passou de rolê, aí estava batendo a cabeça no teto. O bagulho tava caindo. Não, foi, mano. O bagulho lotou de verdade. O bagulho com muita gente, tá ligado? Pô, gente do lado de fora. Mano, a casa tinha espaço pra mil pessoas. Aê, salve pra batalha do tranque. Batalha do trio nós criou os caras. Lá dentro tinha duas... Tem que mandar salve pra nós. Do lado de fora tinha mais mil querendo entrar. Só pra entrar um, um tinha que sair. E não entrava mais, tá ligado? Então, o espaço lá não tinha, não tinha, não era... O camarim pequeno, velho. O camarim era pequeno em cima do camarim. Então é uma pergunta, mano. Tipo assim, nem queria comparar ela não. Mas só pra você ter noção do espaço que o outro foi, tá ligado? Comparado com aquele espaço que a gente usou na batalha de trio. Qual era o tamanho, né? Pô, era menor, mano. Era o tamanho da quadra total? Não, um pouco menor que a quadra. Um pouco menor que a quadra. Mas tinha um bagulho em cima também. Mas tinha um camarote, tá ligado? Mas tipo, é quase metade do tamanho que você joga. Quase metade. Quase metade. Tipo... O espaço total. 35%, quase por cento. 45% do tamanho. Pô, mas é grande pra caralho, mano. E o bagulho não suportou. Pra você ver quanta gente tinha. Nego querendo entrar no camarim, né? E o teto era tanta gente em cima do camarim, mano. Tinha nego sentado no camarote assim, com a perna pra fora. O teto começou a balançar. E mano, e os bastidores de lá, mano? Mano, é esplana. Mas explana os bastidores daquele bagulho ali, mano. Vocês estavam lá, tá ligado? Porra. O que vocês podem esplanar aí, legal pra gente? Legal pra gente, pra galera aqui, ó. Então, mas esse bagulho de esplanar, a gente esteja foda. Não, pensa bem aí, ó. Pensa bem. O que você fala tem que é sobre o B.O. Cada um pensa bem no caô. E o que que pode esplanar lá ou não, tá ligado? O que que a pez do bagulho tá cagado, mano? Mano, bagulho. Cheguei lá, passei a vontade, tava cheio pra caralho, cheio pra caralho. Depois chegou uma rapaziadinha chata falando, pra caralho, gritando. Quase alomeu o caô, mas peço até desculpa. Desculpa não, bagulho isso mesmo, mas... Feio por mal, né? Não fui por mal, não. Uma pessoa mandou apagar o cigarro, senão o evento ia parar. O que que tu falou pra pessoa? Para o evento, que eu não vou parar de fumar. Aí começou o fuso do caralho. Mas já resolvemos... Mano, depois eu digo o fato carioca é marrento. Mas como a gente vai falar que não é marrento? Que isso aqui é marrento, né, mano? Porra. Desculpa aí o resto do Brasil, cara. Marra, marra não, é falta de humildade. É imposição do seu caráter. Exatamente. Caralho, falei, bonitão. Botaram as velas. Aí, ó, tá nevendo. Tá nevendo. Tá nevendo. Tá nevendo. Tá nevendo. Vou cobrar dois. Aquela mina que cê pegou lá. Ih, caralho! Ih, pra caralho, mano. Tá começando a inventar história. Merece. Merece. Não é inventar história não, mano. E o que me chama de talarico bastidor ali, ó. Backstage. Nego que não tem nem nada a ver com o caô. Nego lá na cara do caralho, que nem sabe da história. Escutou o galo cantar não sabe aonde. Se falar a merda de novo sem saber, vai virar bolsa. Vai pra rock. Tá avisado. O papo foi dado. Então, moleque, cara. Tu acha que tem mais alguma coisinha não falada, tudo meca? Não, cara. O drama tem que explicar o bagulho da mulher. Se não falava, toma dois. Porque tu fez dói da dor do maluco. Porque ele pegou o dragão. Tá explicando a história do dragão. É outro dragão que se põe um dragão já. Ele tinha falado... Volta o vídeo. Ele tinha falado, você só pegou uma mulher feia. E você pegou uma mulher feia. Não, mano. Você bota no seu assunto. Não, não. Não tem muita pergunta. O que seria assim, querido? Deu um postão forte, todo apaixonado. Não queria voltar. Uma. Quer ficar em São Paulo? Pegar a mina daquela? Ele nunca mais vai conseguir. Bota a algema. Ela gata? É gata. Sorriso bonito. Quase que eu cheguei de novo. Eu aprovo. Meu filho é carente. Qualquer coisa. Eu aprovo. Quer dar de Johnny. Quer trazer pra cá. Tá mandando mina pedir as contas do trabalho. Caralho. Tá maluco, rapaz. Tem um arame no bolso. Que isso. Outra. Mais fácil você morar lá, porque Rio é salgado. Salgado. Vai sobrar para as partes. Vai salada, ó. Pra mim, ó. Lê em casa já tem eu, minha mulher. E já tô abrigando uma. Pra abrigar mais duas demais salgadas ainda. E tem mais duas ainda também. Outro casal lá em casa. Fora... 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 Fora meu irmão Pelé e a namorada que eu gostei onde toco. Lá em casa e pra caralho. Mas fora em casa você tá suado. É dois dias, três, vai embora. Volta ver outro. É isso. É, mulhercada. Então, acho que fechou, né? Fechou, né? Fechou, né? Fechou, rapaziada. Fechou, rapaziada. Não dá pra sustar um. Obrigadão aí. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto aqui eles piquem. Só pra falar, se inscreve no canal, acompanha geral que também é aqui. Felipe S. Gaspar em todas as redes sociais. Fala tu aí, Lelodrão, mano. É... Facebook... Mano, veja o último clipe dele. Veja o último clipe dele, porque essa porra que gravou uma música que não divulga. Então veja o clipe dele com o Fael que não lançou o canal. Vivência. Vivência. E porra... Toda hora tem que lembrar essa merda. E vai sair só uma semana que vem, então vocês ficam ligados no bagulho. Fé em Deus, John e Johnny. E outro... Vai sair também, em breve, Bumbertizada, que gravamos lá em São Paulo, Samurai e Nildo Drama. E outra... E outra... Pau no cu de Bolsonaro e fora tênis. E vai sair um bagulho doido aí, que o vagabundo vai ficar se coçando de raiva. É igual pulga.